Aconteceu ontem, dia 25 de maio de 2024, a cerimônia de encerramento e de premiação do Festival de Cannes lá na Riviera Francesa e eu gostaria de falar um pouquinho nesse vídeo, não só sobre os premiados, falar um pouco sobre as perspectivas em relação a esses filmes, mas também sobre o Festival de Cannes de forma geral. Tinha uma trend no TikTok, uns tempos atrás, que falava, imagina como são os estudantes de cinema, e aqui eu incluo também críticos, incluo pessoas que trabalham na área, no dia após o Oscar, né? Para as pessoas que não são do cinema, elas imaginam que o Oscar é o grande momento do ano para quem ama cinema, e na verdade não é, né? Quem está muito dentro da área sabe o que é o Oscar, sabe que o Oscar é uma premiação da indústria, sabe que o Oscar é uma eleição, é uma votação, sabe que tudo que move aquela indústria é marketing, é lobby. Claro, mesmo assim a gente gosta de se divertir, a gente gosta de prever quem vai ganhar, a gente gosta de acompanhar os favoritos, a gente gosta de fazer maratona, ver os filmes que foram indicados, porque às vezes acaba vindo para o nosso radar algum filme que a gente não tinha prestado atenção antes e que está lá e a gente acaba assistindo. Mas a gente sabe o que é o Oscar, quem acredita que o Oscar é esse grande prêmio de excelência cinematográfica, é quem é leigo na arte cinematográfica. Eu diria que o momento mais esperado, o momento em que cinéfilos mais gostam de acompanhar durante o ano, é o Festival de Cannes. Não só Cannes tem outros festivais importantíssimos também, como o Festival de Berlim, como o Festival de Veneza, mas Cannes é o principal de todos, sem sombra de dúvidas. Porque em Cannes, gente, os filmes que são selecionados normalmente são os filmes da nata da cinematografia mundial. Os diretores que chegam principalmente a conseguir inscrever e exibir os seus filmes em competição em Cannes, ou às vezes também em algumas mostras paralelas, como A Um Certo Olhar e mesmo em exibições especiais, são os cineastas que são considerados dentro do meio os mais importantes. E além disso, esses filmes estão sendo exibidos lá pela primeira vez no mundo. Então as pessoas que têm o privilégio de assistir a esses filmes naquele lugar, filmes que são, como eu falei, dirigidos pelos maiores cineastas vivos de vários países ao redor do mundo, conseguem ter uma boa ideia de como está o cinema no mundo no momento, né? De quais são os direcionamentos, quais são as tendências do cinema mundial. E claro, né, a gente que não tá lá acaba recebendo esses filmes fracionados ao longo do ano. Alguns filmes vêm direto pro circuito comercial, outros vão pro streaming, né? A Netflix recentemente, a Amazon Prime também tem comprado, a Apple um pouco menos, mas também alguns filmes nesses festivais. Outros filmes vão passar por festivais no mundo inteiro, né? Vão vir pra Mostra de São Paulo, pro Festival do Rio, por exemplo, aqui no Brasil. E só depois, talvez, chegar no circuito comercial, por exemplo. Tem filmes que foram exibidos em Cannes em 2023, que até hoje a gente não conseguiu ver aqui no Brasil, e nem ilegalmente. Então, o Festival de Cannes funciona como uma boa amostragem do que os grandes cineastas do mundo estão fazendo, quais são as tendências. E ao contrário do Oscar, ele tem um direcionamento que não é exclusivo ou quase exclusivo pros Estados Unidos, né? Normalmente, tem cineastas também de países periféricos, também países do sul global, que conseguem representatividade, que conseguem exibir os seus filmes, e ter respeito e ter reconhecimento dentro da indústria através dos festivais. Mas é claro que os festivais acabam sendo eurocêntricos, é óbvio. A maior parte dos cineastas que participam das mostras competitivas e que ganham os prêmios são cineastas europeus, franceses, alemães, italianos, americanos também, obviamente. Mas é um pouco mais democrático, se é que dá pra gente chamar assim. Eu não diria democrático, mas é um pouco mais diverso do que qualquer outro recorte que a gente consegue ter no mundo, ainda mais falando do alto nível da produção cinematográfica mundial. E pra encerrar essa parte sobre a importância de Cannes, ao contrário do Oscar, que é uma premiação que envolve a indústria, é a indústria, os trabalhadores do cinema dando os prêmios pra si mesmos, aqui não. Aqui tem um júri composto por artistas de algumas áreas diferentes da produção cinematográfica, e que não tem campanha, que não tem nenhum tipo de incentivo de lobby pra dar o prêmio pra aquele filme. Ou pra aqueles filmes, né? Não só A Palma de Ouro, mas também as outras premiações sobre as quais eu vou falar agora. Então, mesmo que, obviamente, sempre vai haver controvérsias, sempre vai haver concordâncias ou discordâncias, dá pra confiar um pouco mais nos prêmios de Cannes, ou de Belém, ou de Veneza, etc. do que em quem ganha o Oscar, que é um prêmio que nem se propõe a ser um prêmio artístico. Falando dos prêmios, quem venceu o prêmio de melhor roteiro em Cannes esse ano foi a Coralie Farge, que é uma diretora da qual eu gosto muito e roteirista também. Eu amo o filme anterior dela, que é o único longa-metragem que ela fez antes desse, que era o Revenge. Tem crítica aqui no canal de bastante tempo atrás, mas o filme pelo qual ela ganhou esse ano é o The Substance, que é um filme que era considerado, inclusive, um dos favoritos a ganhar A Palma de Ouro, mesmo ele sendo um filme de terror, que não é um gênero dos mais prestigiados em Cannes, e pelo que o pessoal tem falado, é um filme de terror bastante gráfico, que usa o gore de uma maneira muito intensa, mesmo assim, era um filme que quase se tornou uma unanimidade em quem estava cobrindo o festival, mas ele não venceu nenhum prêmio além do prêmio de roteiro. Normalmente, os prêmios em Cannes são espalhados pelos filmes, né? Normalmente, cada filme leva apenas um prêmio. Esse ano teve uma exceção, eu vou falar sobre ela daqui a pouco, isso mostra o prestígio do filme sobre o qual eu vou falar, mas a Coralie Farge ficou com o prêmio de melhor roteiro. O prêmio de melhor direção foi pro Miguel Gomes, que também é um diretor que eu amo, é o diretor de dois filmes espetaculares, o Aquele Querido Mês de Agosto e o Tabu, é um diretor português. O filme dele não foi uma unanimidade tão grande quanto o da Coralie Farge, que é o Grand Tour, mas ele ganhou o prêmio de melhor diretor, e pela carreira eu já acho que foi muito bem dado. O melhor ator foi o Jesse Plemons, por Kinds of Kindness, do Yorgos Lanthimos, esse filme dispensa apresentações. O Yorgos Lanthimos, que acabou de fazer um sucesso tremendo com o Pobres Criaturas, já lançou um novo filme em Cannes, em competição, e esse filme rendeu ao Jesse Plemons o prêmio de melhor ator. E o prêmio de melhor atriz foi distribuído para as atrizes principais de um filme chamado Emília Pérez, que é o filme do Jaquel Diar. Isso não é tão raro assim, eu lembro recentemente da Rooney Mara e da Cate Blanchett, que também dividiram o prêmio de melhor atriz em Cannes por Carol. E aqui as atrizes que foram premiadas são a Carla Sofia Gascon, a Zou Saldana e a Selena Gomez. E esse é o filme que ganhou dois prêmios, isso é muito raro, e isso mostra como o júri gostou de Emília Pérez, porque ele também ganhou o prêmio do júri, que é uma espécie de terceiro lugar, é uma medalha de bronze, é o terceiro prêmio mais importante de Cannes, além de ganhar o prêmio de melhor atriz, dividindo para essas atrizes. Então é um filme que sai muito prestigiado do festival. Já o grande prêmio do júri, que é como se fosse o segundo lugar, a medalha de prata foi para um filme indiano chamado All We Imagine As Light, que é um filme de uma diretora chamada Payal Kapadia. E a palma de ouro, como todo mundo sabe, está até na thumbnail desse vídeo, foi para o Anora do Sean Baker. Sean Baker, que é um diretor que eu também amo, diretor de Projeto Flórida, diretor de Red Rocket, de Tangerine, todos os filmes muito bons. Ele é um nome muito importante do novo cinema independente americano, ele é um diretor já muito conceituado, conceituado entre cinéfilos, mesmo que ele nunca tenha tido, como eu falei antes, um reconhecimento tão grande nas premiações americanas da indústria, porque ele faz filmes muito independentes. Mas dessa vez ele levou o principal prêmio de Cannes, que é a Palma de Ouro. Eu acho que a maior decepção do festival, em relação às expectativas que tinham sido criadas para a premiação, foi um filme iraniano chamado The Seed of the Sacred Fig, de um diretor chamado Mohamed Hazolov, que estava sendo considerado o grande favorito a vencer a Palma de Ouro. Obviamente, a Nora estava entre os favoritos, The Substance também, o filme indiano também. Mas esse filme era considerado o grande favorito, ele é um filme de guerrilha, que inclusive filma manifestações que aconteceram no Irã em 2022, trazendo imagens muito urgentes daquilo que estava acontecendo. Então, ele é um filme não só muito bom, de acordo com a maioria da crítica, ele foi o maior consenso no festival, mas também um filme bastante importante. E ele ganhou apenas o prêmio especial do júri, né? Kanye pode dar, o júri de Kanye pode dar, um prêmio especial, que é um prêmio diferente daqueles que a gente está acostumado a ver, que são os que eu falei até aqui, mas ele ganhou um prêmio especial. Eu não gosto muito quando isso acontece, porque parece que, ao invés de colocar ele numa posição especial, me faz pensar que ele não foi digno de ganhar nenhum dos prêmios tradicionais, e acabaram dando um prêmio só para ele não ficar de mãos vazias. Mas ele é um filme que foi bem prestigiado, principalmente pela crítica, e eu acredito que como a presidente do júri era a Greta Gerwig, pode ter pesado o fato de ele ser um filme americano, obviamente, porque por mais que Kanye tente compor o júri mais heterogêneo possível, normalmente com pessoas de países diferentes, dos dois gêneros, de uma maneira equilibrada, e de funções diferentes dentro da produção de filmes, né? Tem atores, atrizes, roteiristas, diretores, etc. E todos consigam votar e tenham que decidir de maneira unânime o vencedor da Palma de Ouro e os outros prêmios também. Obviamente, o presidente ou a presidente do júri tem um voto de Minerva e claro que ele tem a influência muito forte em relação a quem vai ganhar esses prêmios. Mesmo que a importância de Kanye, como eu já expliquei nesse vídeo, não seja em relação a premiações, obviamente, esses festivais também direcionam algumas questões em relação à temporada do final do ano. Eu acredito que tem atores e atrizes que saem daqui já bastante fortalecidos. Não só as atrizes de Emilia Pérez, não só o Jesse Plemons, mas também, por exemplo, a Demi Moore e a Margaret Qualley em The Substance, que foram muito bem faladas aqui, principalmente a Demi Moore. A academia e os votantes das premiações de Hollywood adoram essas histórias de grandes atores e atrizes, de grandes astros e estrelas que acabam caindo no ostracismo e voltam para a indústria fazendo um grande filme, trazendo uma atuação muito boa depois de muitos anos. Eu acredito que a Demi Moore também consegue bastante prestígio com esse filme e com a exibição dele no festival. Pode ser sim que se a Nora conseguir uma boa distribuição nos Estados Unidos. Agora sim, o Sean Baker ganha mais prestígio com as premiações da indústria americana no final do ano. Acho que Megalópolis também. Megalópolis foi um filme que dividiu a opinião tanto da crítica quanto também provavelmente do júri. Tanto que ele não ganhou nenhum prêmio, mas eu acho que ele sai com prestígio suficiente também para a temporada de premiações no final do ano. E com toda a sinceridade do mundo, os outros filmes, filme indiano, filme iraniano e mesmo The Substance por ser um filme de terror acabam ficando relegados normalmente nas premiações do final do ano a alguns prêmios específicos, prêmio de filme internacional ou filme estrangeiro, por exemplo, a não ser que esses filmes fossem filmes franceses ou alemães ou italianos, como é o caso de Emília Pérez que eu acho que também pode ter, dependendo do lobby, dependendo da campanha, dependendo de quem for fazer a distribuição e consequentemente a campanha do filme, pode ser que ele ganhe algum tipo de tração para as premiações no final do ano. Quero muito saber de você se você acompanhou o Festival de Cannes mesmo à distância, gostaria também de saber se vocês querem mais conteúdo desse tipo aqui no canal informando vocês sobre a indústria, informando sobre eventos importantes para quem gosta de cinema, me comentem aqui embaixo porque isso faz eu entender o que vocês querem e também produzir mais conteúdo parecido com esse se for o caso, se vocês tiverem interesse e não se esqueçam de dar um like nesse vídeo, de se inscrever no canal, de clicar no sininho em sempre para sempre receber notificações de vídeos novos por aqui, como eu sempre falo e por hoje é isso, um abraço, tchau! Tchau!